Aí caralho, Irak ZL, o brabo da putaria Só manda ela o original Vai cavala, vai cavala, vai cavala Vai cavala, cavala, vai cavala, cavala E que tu gosta de menage, eu vou falar pra tu Boto eu boto na tua chiqueira que bota no seu cu E que tu gosta de menage, eu vou falar pra tu Boto eu boto na tua chiqueira que bota no seu cu Aí caralho, vira aqui O brabo da putaria, só manda mandelão original Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão